Olá galera, mais uma pra vocês, vocês estão tranquilos? De boa? Hoje é o seu vídeo bem tocou, vou mostrar todas as moedas olímpicas, tá bom? Tá tudo aqui nesse pote aqui, né? Coloquei meu canal aí de como, né, pra vocês verem, tudo mais. Vamos aqui abrir ao vivo. Aqui ó, tem muita moeda, muita moeda. Claro que tem algumas repetidas, mas a maioria é só novas repetidas. Ó, vou colocar aqui. E o fundo. Vamos lá então, galera, ó. Tem bastante aqui, ó. Ó, tem essa aqui, né, pra quem não tá sabendo, né, pelo título, é... Vou mostrar todas as moedas olímpicas, ó. Tem essa aqui, né, vou deixar ela aqui. Tem algumas normais mesmo, né, tradicional. Ó, tem essa aqui também, de atleta demais, né. Tá aqui também. Tem essa aqui de 50 anos também. É rara. Não é todas são raras, né. Mas cada um tem um significado. Dessa aqui também. Não reconheço muito, mas eu acho que essa aqui que é atleta. Ó, essa aqui... Ó, repetida já, galera, ó. Veio uma repetida aqui, ó. São iguais, tá bom? Ó, esse repetido eu vou deixar desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. Pra mostrar pra vocês. Ó, essa aqui também é nova. Essa aqui é futebol. Ó, mais uma repetida, hein, galera. Aqui, ó. Mais uma repetida aqui. Mais uma repetida pra compra. E isso aqui, galera, 10 centavos. Só que... Não sei, sabe, ó. É um pouco diferente. Na hora que eu peguei, eu falei, caraca, vai dar raro. Mas não é, galera. É alguém que, né, que se fazer brincadeira e impressou, né. Não é possível que isso aqui é real. Alguém com certeza, né, impressou, né, alguma coisa assim pra colocar na moeda. Isso aqui não é real, claro. Mas se eu colocar aqui. Aqui. E aí tem essa aqui, galera, que é nossa, é uma das mais raras. É 10 de cruzeiro, beleza? Essa aqui é muito rara. Nossa, desde os anos, sei lá. Mas foi uma das primeiras moedas de 10 centavos, ó. Uma moeda de 10 centavos normal e uma moeda de 10 centavos, nossa, muito tempo atrás, sabe? 10 cruzeiros. E... E aí tem um monte, galera. Tem um monte. Ó, esse aqui também, galera. Tem muito raro, muito raro. Acho que eu tenho uns dois desse só. Que é, né, o principal, né. O principal, podemos dizer, né. Uma moeda olimpíada. Muito raro esse aqui. Ó, só porque eu falei aqui, galera, ó. Mais uma dele aqui, ó. Dois iguais. Galera, eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas eu vou mostrar mais algum pouquinho, ó. Esse aqui, ó. Vôlei e tudo mais. Tem muita, galera. Ó, nem sabia que eu tinha três. Tem mais uma aqui, galera, ó. Agora são três repetidas, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. Três repetidas. Mas é isso aí, galera. Eu não vou conseguir mostrar todas pra vocês. Porque, ó. Mais uma repetida aqui, ó. 4 letras e tudo mais. Ó, essa aqui é de um dito. Se você tem alguma coisa. Esse aqui é de 25, normal, né. Tá bem novinho. Esse aqui, galera. Nossa, muito raro esse aqui também. Ó, essa aqui é ABC também. ABC não, é BC, né. Esse aqui também. Muito raro. Esse aqui também. Ó, esse aqui é repetida, eu acho, hein. Será? Repetida, galera. Ó, repetida. Dessas duas aqui, ó. Repetida. É isso aí, galera. Se você quiser a parte 2, galera, deixa aí, deixa eu pensar. 10 likeão. 10 likes. Eu trago a parte 2. Não dá pra mostrar muito. Não é que não dá pra mostrar muito. Senão o vídeo vai ficar muito longo, né. Mas é isso aí, galera. Como é que você gostar do vídeo. É, deixa eu colocar mais pra baixo pra vocês verem, ó. Tudo isso aqui é de moeda. É isso aí, galera. Como é que você gostou do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no canal. E agaçam no like. Tá aqui, ó. É isso aí, galera. Obrigado por tudo aí. E continuem me acompanhando. Obrigado aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Falou. Tamo junto, hein, galera. Beijo. Deus abençoe o que eu amo de vocês aí. Tamo junto. Aguardo o próximo vídeo. Que eu acho que vai ser amanhã. Tá bom? Obrigado. Falou. Falou. Falou.